Enlouquece! Vamos, meus baixinhos! Todo mundo lá em cima, pegando a lua de cristal. Foi! Voltou! Foi! Voltou! Foi! Voltou! Cadê a Xuxa que tem dentro de vocês? Ai, a minha entrou na nave e foi embora. Tô cansada dessa vida. Gente, pra que tanto exercício? Obinho, eu já sou malhado na sença, rapaz. Eu já fazia legu-preste na barriga da minha mãe. É mesmo, Miltinho? Não parece não, viu? Porque eu olhei pra parte interna aí da coxa outro dia tava mais que uma carne de terceira. Mas isso é bom, hein? Porque carne de terceira é carne dura, ó. Vamos lá, trocou. Agora é quem quer pão. Quem quer pão. Pão, pão, pão. Quem quer pão. Vem cá, o que você tava olhando aqui entre as minhas coisas? Posso saber? Vou olhar o quê? Tem nada aí que dê pra enxergar. Vem cá. Pra malhar a língua, vocês dois são verdadeiros atletas, né? Impressionante. Quero ver eu usar essa energia caótica pra malhar a minha aula. Miltuxo, tucuxa. Vem comigo aqui, ó. Somos invencíveis. Malhar é coisa de fofoqueiro, rapaz. Tem malhar aqui? Não, meu irmão. Eu treino. Treino o quê? Dar golpe nos outros? Não, só em você mesmo. Aliás, eu tô cansado com o negócio de golpe. Fico muito exausto com essa parada. Eu tô exausto também desde que tu apareceu querendo disputar a minha academia. Ao invés de disputando quem fica com a academia, por que vocês não disputam quem cuida da academia? Não é uma baita ideia? Os aparelhos estão cheirando de sovaco que não sai nem com exorcismo. Vamos trocar o exercício. Vamos por cinco patinhos. Foram passear. Foi. Ai, eu não quero mais. Eu não quero mais patinho. Eu não quero mais ser empreendedora. Ser empreendedora dá muito trabalho. Ai, eu quero só ser bonita. Eu não sei cuidar de coisa não, rapaz. Eu não sou nem pai de pet. Até minhas plantas de plástico já morreram. Vocês querem ser donos, mas não querem trabalhar. Isso eu acho maravilhoso, né? Quer ir pro céu, mas não quer morrer. Olá! Um abraço. Nossa! E esse climin? Climin é gostoso de discórdia, de ódio, de confusão. Adoro aqui. Tô toda arrepiada. O quê que foi? Não, pera. Morri, estou no paraíso? É o Binho. Tuca e Miltinho. Calma, gente. Se organizar direitinho, dá pra todo mundo cair na porrada, hein? Pra cá, pra frente, agora. Pintando arco-íris de energia. Trabalha, doutora Márcia. Eles não querem fazer nada. Não querem fazer minha aula. Não querem cuidar da Academia Milton. Bom, isso aí são duas coisas diferentes, né, Binho? Porque assim, não querer fazer a sua aula, pra mim, é senso de auto-preservação. Agora, não querer cuidar da academia, na minha opinião, é um favor. Como assim? Então, vou explicar com muita calma e empatia. Presta atenção na tia Márcia. Tudo que vocês têm feito até hoje por esta academia, nem o gato quer enterrar. Vem cá, vocês precisam decidir, gente, se me acusam de fazer merda ou de não fazer nada. Eu até tento fazer alguma coisa. Parece que eu sou a fada do caos. Eu resolvo um troço e aparece vinte com defeito. Vamos trocar o exercício. Eu entendo, Tuca, isso é natural, é de família. Você e Miltinho, vocês fazem parte de uma linhagem muito forte de gente merdeira. Como é que é? Sim, vocês são descendentes de pais, avós, bisavós, tataravós que fazem merda pelo menos 300 anos pelo mundo. Bom, de uma certa maneira, estamos honrando nossos ancestrais. Sim, estão honrando com certeza. Vocês são horríveis. E não importa quem tem herdado a academia, seja Tuca, seja Miltinho, a falência é certa. Você acha que eu não seria capaz de cuidar dessa academia? Porque eu nunca mostrei meus talentos. Nunca mostrei, mas estão escondidos, hein? Bem escondidos, né, meu querido? Sumiram. Fala o tempo pra você saber pra salvar essa academia. Eu tô galudo, eu tô intenso, eu tô tinindo. Amor, eu quero você, veloz e furioso, limpando essa sala pra minha próxima aula, tá bom? Que essa sala tá mais suja do que o seu nome na praça. Olha só, eu vou resolver isso aqui. Essa sala vai ficar mais cheirosa que o Sidney Magal. Hã? Eu já entrei no elevador com ele. O Magal cheira a patchouli. Patchouli, gente? Não quero falar um negócio de patchouli. Ó, você me dá até o final do dia que eu vou herdar essa academia. Até o final do dia eu vou herdar. Que essa, maluco? Essa academia já foi herdada, garoto, por mim. Doutora Marcia, eu tava cansada, mas agora passou, tá? Tu me dá, ó, até o final do dia, eu vou te mostrar que eu mereci herdar essa academia. Tá. Não, não. Eu tenho profundo respeito pela natureza merda de vocês, gente. Eu tenho certeza que vocês não são capazes. Pois eu vou pegar essa minha natureza merda. Eu vou transformar em adubo. Vou fazer isso aqui florir gloriosamente. Você sabe fazer massagem da Tailândia? Rapaz, eu só conheço tudo da Tailândia. Sou PHD da Italanja. Inclusive, vou dizer uma coisa pra você. É um dos países mais lindos da África do Sul. Ai, alguém me ajuda aqui. O Miltinho pincou meu nervo. Tá bom, não vou querer mais a massagem não. Obrigado, Miltinho. Chega, Miltinho. Esse dia Gurmildo tá um fracasso. Você é um empresário sem visão, hein? Sem visão quase ficou o Bruno com o spray do teu amigo da cadeia. Por isso que eu tô enxergando dois. Não é meu amigo da cadeia? Com a Braca da África, você ficou só dois anos lá. Aproveita que você tá vendo dois. Xavé, aquela duas vezes a tuca. Faz isso, rapaz. Acabou essa história de Gurmildo. E, Kelly, para de filmar que daqui a pouco... Daqui a pouco chegam o quê? Os alunos novos querendo se matricular na Gurmildo. Olha aí. Obrigado. Obrigado. Acho que o jogo virou. Virou, virou. Gente, esse negócio de gourmetizar funciona mesmo. Nunca critiquei. Nunca subestime o poder de uma bunda. Quer dizer, de uma boa ideia, né? Kelly. Gente, vitória. E depois de passar por todo esse circuito, né? Vocês têm direito de descansar e tomar um belo de um banho, não é? E pra demonstrar as novidades gourmet do nosso banho Power Shower, nosso modelo Johnny. Ai, mentira! Ai, amei. Eu vou ganhar desconto na mensalidade também, né? Tô mensalidade não tá atrasada? Agora, gente, vem aqui que eu vou demonstrar os produtos gourmet da Gurmilton. Gente, esse é o vestiário gourmet. É tanta coisa pra você ficar limpo que você vai sair daqui que nem o quê? Que você saiu do pet shop. Kelly, para de filmar. Vai que tem alguém pelado. Pelado ainda não. Mas se você quiser um ensaio sensual, eu posso mostrar só um mamilo que é chique. Dois não pode que é vulgar. Não, dois não. Olha só, gente. Queridão, se eu mesmo coloquei o kit aqui pra tomar o banho, tá? Como eu coloquei o kit, eu separei o kit e coloquei com as minhas próprias mãos. Então, quando vocês estiverem tomando banho, vocês estarão comigo. Que isso? Não vai tá não, tá, gente? Que eu chamo a polícia antes. Eu já escolhi, ó. Vou usar o hidratante. Ô, me diz uma coisa aqui. Como é que tá aí essa refrescância, né? Depois dessa malhação toda que você fez? Conta pra gente. A refrescância eu não tô sentindo não, mas tô sentindo um cheiro de enxofre. Nossa, parece que eu passei a noite numa toca de gambá suado. Johnny. Mas o que importa é que a sensação é má. Que que é isso que tá acontecendo comigo? Kelly, para de filmar que tem outra coisa que começa com um pique que tá aparecendo. Gente, vocês não querem fazer um transporte gourmet lá fora, não? Pelo amor de Deus. Olha lá, meu amor. Miltinho, onde é que o delinquente do Abracadabra arrumou esses produtos? Vem cá, o Abracadabra é meu amigo íntimo. Jamais faria uma coisa de uma procedência duvidosa. Jamais. Duvidosa vai ficar essa sua cara quando eu fizer um jogo da velha com a minha unha. Peraí, 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 peraí. Ai, nossa, como agir. Olha, coceiro até passou, viu? Mas o cheiro... Vumilton? Esse nome não é bom, não. Vumilton, lembra Vumilton. Não é melhor tacar um Korean, Coreia aí? Ai, eu juro que eu tentei, Kelly. Parem de falar de minha bundinha durinha, minhas princesas. Parem com isso. A autoestima de Omietro não decepciona, né? Vamos ao que interessa. Ao que interessa, hein? Quem fizer todas as atividades da Academia Gourmilton vai ganhar 50. Eu digo-se 50% de desconto na mensalidade. Olha aí. Finalmente uma notícia boa, hein? Mas é tudo incluso mesmo? Tudo incluso. Teremos aqui um espelho gourmet, temos aqui a bola gourmet, temos os pesos gourmet, temos o quê? Pessoas gourmet. Na real, é tudo que a gente tinha, só que com gourmet depois, né? Você tem um transporte gourmet com ventilador gourmet, meu amigo. Olha isso. Que ventilador? Eu só tô vendo um leque aqui reutilizado do carnaval. Ai, cara. O que é isso, gente? Correr parecendo a Beyoncé com vento na cara, já me identifiquei. Sabe o que é? Você vai ter um ventilador gourmet, você mesmo faz o seu próprio ventilador. Aqui é um ventilador personalizado. Self ventilador gourmet personalizado. Ai, anda logo que meus braços estão falecendo. Ai, gente, eu tenho um labirintite com você aqui. Podem pegar o isotônico de vocês, por favor. Quem adquiriu o pacote gourmet premium? Ué, não era all inclusive. Olha que essa água de salsicha é de graça mesmo, né? Porque de prejuízo já basta a minha paciência que você tira todo dia. Ah, tem um spray também que vocês podem ver. Um spray pra vocês limparem depois o aparelho de vocês. E um spray também para automatizar o ar se vocês sentirem que tem algum cheiro de macho, alto, gostoso, gato... Malhando! Será que eu posso usar isso aqui como arma, gente? Meu olho! Meu olho tá tendo! Gente, não é que funciona? Kelly, para de filmar que tá queimando o olho do Bruno e queimando o nosso filme! Ai, gente, esse cheirinho horroroso acho que parou em você, hein, Tuca? Ai, Glória, é só meu perfume mesmo. Gente, vamos à minha aula. Sabem que numa academia moderna, uma aula, o objetivo dessa aula é fazer com que as pessoas fiquem... Gostosas. Não, com cara de ricos, né? Tuca, me ajuda. Uma pulseirinha que um amigo meu lá, o Bracadabra, conseguiu num showzinho que teve aí que foi muito legal. Pegou as pulseirinhas todas e falou... Depois do spray queimou tudo aqui com essa luz, eu vou desenvolver o labirintite, né? Vamos fazer agora a nossa aula de spinning, sem o spinning concept, e vamos a fazer aqui, ó. Ó, posição aqui, o quadril. O quadril é importante. Agora coloca a mãozinha aqui, tá? Mão de macho pra cima. Não, você não precisa. Só vocês, mão de macho pra cima. Sorrir. Sorrir como o Rico, tá? Rico, Rico tá sempre sorrindo. Agora felicidade, música, fumaça, e vamos! Ai! 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 Eu sou rico! Tchau! Tchau!